Mais uma vítima da violência. Médico é morto a tiros no bairro Cidade de Jardim. Homem de 67 anos atuava na capital paulista e estava em Rio Claro na casa de parentes. A suspeita é de latrocínio. No bairro do estádio, o guarda municipal reage à tentativa de assalto. Um dos bandidos foi baleado e veio em busca de atendimento aqui no pronto-socorro do Cervezão, porém conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Finanças no vermelho, repasses para a Previdência Municipal estão em atraso e a Prefeitura arca com juros. No quadro, eu vi o sucesso da loja de rua para doação de roupas. E a amamentação em pauta, hoje no Rio Claro Notícias, tem programação para a Semana do Aleitamento Matéria. Infelizmente, segunda-feira com destaque para a violência aqui no Rio Claro Notícias. Ontem, uma tentativa de assalto no bairro do estádio quase fez mais uma vítima. Mas desta vez, o desfecho foi um pouquinho diferente. A vítima é guarda municipal e reagiu. No Parabrisas, marcas da reação que, segundo o guarda municipal Henrique, salvou não apenas a sua vida, mas também de sua família. Então, eles ficam andando para a rua aleatório. Na hora que eles veem uma pessoa abrindo portão, abrindo garagem para tentar entrar em casa, é o momento da abordagem. Mas, normalmente, eles não querem só o veículo. Eles entram na casa, barbarizam as pessoas. Se ele conseguisse me abordar dessa forma, com certeza o desfecho teria sido outro, porque ele ia ver que eu sou guarda. A minha reação foi de proteger minha família, primeiramente. A tentativa de assalto aconteceu na madrugada de domingo. O guarda saiu do trabalho direto para casa. Um trajeto curto, que durou menos de cinco minutos. Ao chegar, ele abriu o portão. E, antes de guardar o veículo, a atitude de um outro motorista, que passava aqui pela avenida, chamou a sua atenção. Parou do meu lado e a luz de freio se acendeu. Isso me chamou a minha atenção. Nesse momento, o garupa, o passageiro desceu, já com a arma em punho, mandando eu descer do carro, falando, perdeu, perdeu, desce, desce, perdeu. E, como eu já estava com a minha arma na mão, a minha reação foi de atirar contra ele. Após a fuga dos bandidos, enquanto o guarda registrava o boletim de ocorrência, o indivíduo deu entrada aqui no pronto-socorro do cervezão, alegando que uma pessoa havia tentado matá-lo. Ele tinha um ferimento superficial no peito, feito por um tiro de raspão. O médico disse, então, que iria atendê-lo, porém que precisaria chamar a polícia. Foi quando ele fugiu. Em oito anos de profissão, o guarda, que está acostumado a conviver com o perigo, nunca tinha sido vítima da criminalidade longe da farda. Ele acredita que a sua experiência foi fundamental. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né, quando a gente está de folga, né. Mas, graças a Deus, Deus estava comigo e eu estava atento também, né. E a minha arma já estava na minha mão, praticamente, estava no meu colo. Então, graças a Deus, foi tudo certo. Agora, o guarda, ele tinha como se defender e treinamento. Preparo para isso. Agora, a maioria da população, infelizmente, está à mercê. É o caso do médico morto em Rio Claro, na noite de sexta para sábado, ao chegar em casa. Ele levou quatro tiros no que a polícia chamou aí de latrocínio. José da Costa Filho tinha 67 anos e morava em São Paulo. Ele passava o fim de semana nesta casa, no bairro Cidade Jardim. As imagens da noite do crime foram registradas pelo circuito de monitoramento da casa vizinha e mostram o momento em que a família chega, por volta das 11h45 da noite. Leva tempo até um dos bandidos vir à porta da garagem e entrar. Logo, aparece outro rapaz, que vai e volta em frente à casa várias vezes. O que aconteceu lá dentro vem de informações passadas pela família para a polícia. Pelo que foi apurado, a vítima pediu para que a mulher entrasse e logo em seguida já foram efetuados os disparos. Uma das suspeitas é que o criminoso tenha pedido para que o médico abrisse novamente o portão eletrônico. Ele não conseguiu e isso pode ter motivado com que o bandido agisse. Como o portão permaneceu trancado, o bandido para sair pulou através do muro, até mesmo rompendo a cerca elétrica. Aqui do lado de fora, a perícia encontrou ainda 30 reais. São um casal de vizinho bem quieto, bem tranquilo. Aí começou uma discussão, nós achamos que era briga e de repente os tiros. Escutar uma mulher gritando com o bandido só, acho que foi você matou meu marido, alguma coisa assim. E... Não deu mais tempo de nada. Foi ajudar o telefone com a polícia e chegaram rápido também. O atendimento deles foi bem rápido. Uma das imagens mostra o momento em que o criminoso foge. É possível ver as características do indivíduo que ficou do lado de fora, como corte de cabelo e cor da blusa. Em nenhum momento ele parece preocupado com a possibilidade de ser filmado. O caso está na Delegacia de Investigações Gerais e diligências foram feitas nesta manhã para colher depoimentos que possam ajudar na identificação do suspeito. A princípio, a polícia acredita em latrocínio. O crime aconteceu em uma região nobre da cidade e em um horário de movimento nas suas vizinhas. O caso chamou a atenção. Você nunca espera o que vai acontecer com você, ou do lado seu, ou próximo a você. Então fica... Fica bem preocupante. O corpo de José da Costa Filho foi velado em Rio Claro na tarde do sábado e depois seguiu para São Paulo, onde foi cremado. A polícia civil informou que já identificou um dos criminosos e ele seria morador do bairro Mãe Preta. Agora, voltando para essa questão de violência, está demais. O final de semana foi complicado em Rio Claro. Vamos conferir. O homem de 44 anos foi detido em flagrante quando tentava furtar uma igreja em obras no Jardim Nocope. Ele quebrou a trava que segurava o portão e furtou ferramentas do local. Ainda durante o final de semana, o trio foi detido com um veículo que foi furtado em Santa Gertrudes. A ocorrência foi apresentada pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. Parte de Rio Claro tem vagas para encanador, encarregado de montagem, especialista em engenharia mecânica, garçom, instrutor de informática, mãe social, mestre de obras, motorista de caminhão betoneira e operador de retroescavadeira. O parte fica na Avenida 3536, no centro. Você tem que levar seu RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. No próximo bloco, vamos falar de economia. A Previdência Municipal está há dois meses sem receber o repasse que cabe à Prefeitura. Já, já, no Rio Claro Notícias.